Presidente, eu acho que a gente devia ter a maior cautela, responsabilidade, equilíbrio aqui, porque nós estamos decidindo uma questão e nós estamos fazendo história. Não pode ter erro. Crime de responsabilidade, ele tem que ter matiz, ele tem que ter definição. Crime de responsabilidade não é dado por impopularidade. Se fosse assim, o presidente Fernando Henrique Cardoso, quando o dólar foi a R$ 4,00, foi dois meses depois que ele ganhou a eleição. Mas lá, naquele momento, nós sabemos disso. Então, a questão aqui é política, precisa ter motivos, tem responsabilidade, tem que ter responsabilidade. Nós não vamos permitir questões que não tenham base jurídica legal para se dar um golpe midiático aqui. Isso nós não vamos admitir.